Me too, me too, quer dizer eu também. Me neither, eu também não. Em frases negativas, tu muda para either. Not either, também costuma-se falar junto, neither. Vai ouvir a pronúncia britânica mais raramente, que either, eles falam either, e neither fala neither, mas recomendo usar either, neither, que é o mais usado. Então, we are going. Nós estamos indo. Yes. And I am too. I am too. Agora, se a frase for negativa, we are not going. Eu também não vou. I'm not either. Ou, como eu falei, já pode falar no not either junto, neither am I. Neither am I. Vai saber facilmente com as práticas do curso ampliado que deu certo falar inglês já. Esse curso já inclui o e-book com dicas como chegar a falar e tem as 30 aulas por escrito e exercícios para quem gostar de fazer exercício, mas não é necessário fazer para chegar a falar. Para chegar a falar, basta ouvir as aulas como costuma ouvir rádio, ou música, ou conversa. E vai falar inglês já.